Eu sou o Diego Durante, diretor e editor aqui no site astropop.com.br, e hoje vocês não vão ver o meu lindo rosto. Porque eu recebi esta cartela com algumas partes para montar um capitão, e o vídeo dessa semana é sobre isso, animação. E enquanto eu monto este capitão, eu vou falar sobre os filmes que eu gosto de animação, e vou indicar para vocês também assistirem, que é bem legal. Então eu vou falar um pouco, o Pinguim de Madagascar eu não assisti ainda, porque eu recebi e acabei assistindo o outro que eu tinha recebido. Provavelmente eu vou escrever no astropop.com.br, na parte de Cine Pipoca, que é esta coluninha maravilhosa que vocês já sabem que é todo domingo, aqui no canal Sou o Diego Durante. Eu vou cortar todas as partes, enquanto isso eu vou falar um pouco deste filme aqui, pelo que eu recebi no release aqui que eles me mandaram. Aqui diz que eles estão de volta depois da aventura em Madagascar. Todo mundo já deve ter assistido Madagascar, que é simplesmente maravilhoso também. E o que chama a atenção mesmo são os pinguins, que eles até tem uma série solo, que é bem bacana, e vale a pena assistir para quem gosta de animação, né? Quem não gosta, caga e senta na noite. Eu falei errado, não sei o que é. E é isso aí. Eu vou assistir e depois eu falo mais sobre este filme. O primeiro filme que eu vou falar aqui é o Festa no Céu, que eu recebi ele em DVD, que eu falo no vídeo de recebidos e no que eu fiz a crítica de Os Vingadores. Gente, o filme é simplesmente sensacional. São três mundos, o mundo real, o dos humanos, e mais dois mundos irreais. Um dos lembrados e outro dos não lembrados, dos esquecidos. E esses mundos são governados por seres. A la muerte e o... não lembro o nome do vilão, mas tudo bem. Eu assisti esses dias e não lembro. Olha que memória maravilhosa. E a trama gira em torno deles, o vilão querendo governar o mundo dos lembrados por ser melhor, mais legal e mais divertido. Porque ele tá cansado de governar aquele outro mundo. E nisso, eles apostam. Eles fazem uma aposta, eles adoram fazer apostas. E eles fazem uma aposta de quem que ficaria com a menina. Então eles apostam que eles são três amigos. Aí quem ficar com ela, o outro ia governar o mundo do outro, se é que vocês me entendem. E... Aí o filme passa, a menina tem que sair da cidade, e quando ela volta, eles começam essa competição, sabe? Pra ficar com a menina. Então, é um filme maravilhoso. O... A animação dele é simplesmente sensacional. E eu não tenho do que... Não tenho um ponto negativo nesse filme, porque... Ai, eu tô cortando aqui, mas tudo bem. É, não tenho um ponto negativo nesse filme. Então, eu indico bastante esse filme. Deixa eu deixar aqui, que esse aqui é o lado esquerdo. É, eu indico o Festa no Céu, pra quem gosta de animação. É um filme maravilhoso. É... Eu não achei que era tudo isso, não. Quando me falaram que o filme era bom, falei, será mesmo que é bom esse filme? E não é que o filme é bom? É um filme maravilhoso. O gráfico é divino. A história é divina. Tipo, começa o filme... Eu vou falar um spoiler aqui. Começa o filme com umas crianças do mundo real, chegando num museu. E nesse museu, uma mulher começa a contar a história desses personagens. Da Maria. Lembrei. É Maria, acho que é o nome dela. E o... E os outros dois que têm que conquistar o coração dela. Eu não vou falar com quem ela fica no final, porque vocês têm que assistir. Este filme, Festa no Céu, é simplesmente sensacional. Ele... É... O produtor é o Guilhermo Del Toro. E o diretor é o Jorge Gutierrez. E foi uma combinação muito boa. O segundo filme que eu vou indicar pra vocês é... Como Treinar Seu Dragão 2. Eu também recebi ele em Blu-ray. Da Sony... Como é? Da... Não, da Fox. Da Fox. O Fox. Da equipe da Fox Sony Pictures Home Entertainment. Você viu que chique? Sony Fox Pictures Entertainment. Eu recebi também Como Treinar Seu Dragão um tempo atrás. Mas eu não tinha esses vídeos de domingo no canal, então eu não falei sobre ele. Mas eu fui assistir esse filme no cinema, na época que lançou. E ele é muito fofo. Muito legal esse filme. Vocês viram? Que bonitinho. A tesoura da minha irmã. De... De bolinhas. Muito lindo. A tesoura de bolinhas. Então... É... Então... O... Como Treinar Seu Dragão 2. Ele se passa num tempo depois do primeiro filme, onde tá tudo... Tudo tranquilo entre humanos e... Entre vikings. E os... E os dragões. Mais... Mas aí eu não lembro muito bem, porque faz tempo que eu assisti. Aí... Eu vou ler a sinopse aqui pra vocês. E o Solucio e o Banguela, os icônicos Solucio e Banguela, lindinhos, maravilhosinhos. Eles descobrem... Uma caverna. Uma caverna glacial com dragões selvagens. E esses dragões selvagens são governados. É isso aí. Esses dragões são governados por um misterioso piloto. Que nada mais é que a... Mãe do Solucio. Já imaginou isso? Ele nunca soube quem era a mãe dele. Nunca tinha visto a mãe dele. De repente ela aparece assim. Ela também é uma domadora de dragões. Tá no sangue da criatura mesmo. Tá no sangue. E o filme é, tipo assim, simplesmente sensacional. E, se eu não me engano, o vilão desse é um dragão super poderoso lá. Que começa... Ele tem o poder do alfa e ele... Se ele manda, o dragão tem que fazer, entendeu? Porque eles não conseguem fazer outra coisa. E é bem legal esse filme. Eu assisti faz muito tempo. O terceiro filme dessa listinha aqui, que enquanto eu monto este capitão... Não poderia faltar, né? Frozen. Frozen é um filme maravilhoso. Da Disney. Que... Gente... Let it go, né? Let it go, let it go. Essa música não enjoa. Eu escuto ela quase todos os dias. E... É... A trama de Frozen, a Disney começa a mudar um pouco o sentido de amor verdadeiro. Pra essa coisa de amor entre pessoas, entre irmãos, entre mãe e filha, entre... Sei lá, um amor mais puro, não um amor de romance, entendeu? E a Disney tá acertando e muito bem na criação dessa nova temática. Porque Frozen foi um estouro, 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 estouro. Não só pelos gráficos muito bom, muito bem feitos, mas também pela narrativa da história. Pela fotografia. E diversos... A trilha sonora, né? Porque a trilha sonora é maravilhosa. E os personagens são divinos. Tô vendo que eu não... Eu vou acabar os filmes de animação. O filme que eu mais gosto de animação... O gênero que eu mais gosto é animação. Mas eu não costumo assistir muitos, assim, fora do Buzz, entendeu? É... Outro filme que eu posso indicar pra vocês, que eu gostei bastante, é Valente. Também da Disney. E... Valente também é de uma nova princesa da Disney. Porque ela não quer ser uma princesa, ela quer ser uma guerreira. Tipo, lá tem um arc e flecha lá legal. E é uma história, tipo, de amor também, de família, de mãe e filha. Envolve o urso. Eu lembrei de um urso que esse filme é muito lindo também. Antes do Extra Pop sair do ar, eu tinha feito um... Um... E é isso, galera. Eu falei pra vocês de... De como treinar seu dragão. É... Pinguim de Madagascar. Festa no céu. Valente. Frozen. Operação Big Hero. E eu montei o meu capitão. Ele não ficou lá. Essas coisas, mas... Tá montado, bonitinho. Vai fazer companhia para o meu Finn. E para o meu Jake. Jake e o Finn. É, Jake e o Finn. Se você já assistiu alguma das animações, curte esse vídeo. Compartilha com os seus amigos nas suas redes sociais. E a gente se fala até... A gente se fala na semana que vem. Até mais! Uh!